Bom dia pessoal, beleza? Mais uma vez aqui na obra galera Chovendo, graças a Deus, aqui em Minas Gerais E eu não é de ver que eu doissei, moço Peguei um resfriado grande demais Mas como a Dias, eu não posso parar a obra Tem que continuar aqui Porque a situação que tá aí Tudo no sereno, na chuva E eu tô pelejando Nesse momento que agora eu tô só Inclusive eu entrei, fiz esse ajeitinho aqui pessoal Tampei aqui o buraco, porque ontem, ai meu Deus Ontem eu não consegui terminar pra poder mexer de água, tá vendo? Nem fosso não, no buraco eu vou colocar a madeira Vou colocar aquele estelar, se eu aguentar trazer pra cá Aí eu quero dar seguimento Seguimento aí em Gomes, você já tá aí vendo os vídeos aí Já tem muito serviço já feito, já, graças a Deus E a gente vai Andando aí, fazendo como pode Tá ficando desse, ai, não gostei nem reba o braço galera Ficando desse formato aqui, mais ou menos Esse de cá ainda eu vou chegar mais pra cá um pouquinho Eu nem sei se vai dar pra me filmar pra vocês verem Porque chovendo, chuviscando, telefone não pode ficar assim exposto direto Mas é isso aí E o mais pessoal, a gente é sempre na luta Agradecer sempre a Deus, primeiramente Porque chuva, eu quero que inverno Eu, de minha parte, pode cortar aí o mês e mês chovendo aí Porque só com chuva que a gente tem a solução O agro vai funcionar Tem um carro não, eu jogo uma lona aí Levo com a garagem de um amigo meu, seja o que for E sem chuva é pior A gente tem que pedir muito a chuva Ao contrário de muitos ir pedindo sol, tá entendendo? Então, eu já perdi gado esse ano Meus colegas também, perdeu também E a gente tá aí na luta aí, pegando com Deus Agora nesse momento, igualmente você está vendo aí, ó Aí, ó Então, eu já perdi gado, pegando com a garagem de um pedaço E aí, ó 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Fala pessoal, hoje eu estou aqui com vocês gravando mais um vídeo e hoje eu vou estar mostrando como está a construção de pai. Vou estar virando só para o espaço. Olá pai, deixa eu mostrar mais de perto. E aí pai, como está? Eu estou louco demais. Igual eu. Você tem louco também? Antes eu estava louca. Você está fazendo o que aí pai? Você vai fazer um reabril com a naranja? Ah, aí gente, vai botar esse carro aqui e aquele outro lá de trás. Mas vamos fazer um vídeo para mostrar esse carro, né pai? Aí, gente, eu vou estar mostrando aqui como vai ser o processo. Primeiro, gente, a ideia de pai é botar aquele carro ali, ó. E aquele dali nesse espaço aqui, ó. Dá um espaço para botar até três carros, né pai? Se for bem pequeno, dá. Aí, ali vai ser um banheiro. Aí estamos com essa ideia. Gente, vou estar mostrando. Vou dar só um spoiler lá no carro. Pode ser, pai? Vou dar só um spoiler lá no carro. Pode ser? Pode, mostra para o celular. Viu? Vou virar para... Vou dar um pausa para nós chegar lá, galera. Aí tá, gente. Mas não vou mostrar bastante. Não mostrei bastante. E é isso, galera. Espero que vocês gostaram do vídeo. Aqui está o carro, né pai? O carrinho. Ele é até antigo. E deixa o joinha para nós. Vambora, pai. Ah, mas eu não consigo virar a cama. Vou deixar aqui, então. Vai, fala aí, pai. Obrigadão, galera. Para vocês terem os vídeos. Vamos passar na garagem. Vamos passar no carro. Vamos passar no carro. Tchau, galera. E esse foi o vídeo. Falou. E esse foi o vídeo. E esse foi o vídeo. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal